Oi gente, tudo bom com vocês? E meu vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas no Shopping Se vocês não viram o vídeo da primeira comprinha que eu fiz lá, tem aqui no canal Vou deixar aqui um cardzinho pra vocês assistirem Mas antes de começar, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me siga no Instagram também, tá bom? Então vamos lá! Eu vou abrir aqui o primeiro pacotinho, que é esse aqui, que eu não sei o que é Não sei gente, porque se não tudo embalado, a gente não tem ideia do que seja, né? Vou abrir esse pacotinho aqui, deixa eu pegar o estilete e vamos abrir E nessa caixinha vem algumas coisas, deixa eu abrir aqui pra ver o que é Olha que bonitinha a embalagem, olha gente, que bonitinha a embalagem Deixa eu ver o que é Olha isso gente, eu não sei o que é, eu acho que é um blush, não sei Acho que é um blush Deixa eu abrir aqui Ah, é um blush sombra É um blushzinho E uma sombrinha Olha só gente, que bonitinho Que lindo, nossa Aqui ó, não sei se dá pra ver a pigmentação Mas é bem pigmentado gente Ó, ó o brilho, olha o brilho disso Que lindo, meu Deus Muito bonitinho, olha isso gente Muito bonito, muito lindo gente E tem um espelhinho também Eu vou testar todas essas maquiagens que chegaram, né? Eu vou fazer um vídeo só testando as maquiagens, tá bom? Então hoje eu só vou abrir e mostrar pra vocês, né? Porque eu tava ansiosa também pra chegar, né? Então vamos pro próximo E veio esse daqui também, gente Olha só que linda a embalagem Muito bonitinha Não sei se é de plástico Ou é de acrílico Deixa eu abrir aqui Eu acho que é um iluminador Gente, com medo de quebrar É um iluminador gente Olha só, olha o brilho Olha o brilho Deixa eu ver como que é Dá até pena de usar Que lindo Ai meu Deus, deixa eu ver Olha só que bonito gente Ele é meio holográfico, né? Não sei se dá pra ver aí, gente Olha que lindo É meio rosa Muito lindo, meu Deus Isso é muito lindo Lindo demais E a marca é É Can... Canation Canation Não sei gente Falar E o nome é Bling Bling Cristal Highlight E a cor dele é a... O número, né? É a G02 Eu vou deixar o link pra vocês dos produtos, tá gente? Vou deixar tudo aqui pra vocês Se vocês quiserem comprar E foi muito barato Acho que foi 10 reais, gente 10, 12, 16 Foi bem baratinho E as embalagens são muito bonitas, né? E bem reforçadas Bem embaladas, né? Aqui, gente Ó, esse daqui Bem embaladinho É tipo aquele Só que é maior, né? Deixa eu abrir aqui Peraí, deixa eu abrir esse aqui E esse aqui Eu acho que os brilhos são diferentes Só é ruim pra abrir É muito duro pra abrir Pronto, abriu Aqui, gente Que brilhoso que é Olha, muito brilho Muito brilho Que lindo Deixa eu passar perto desse aqui Pra ver como que é Olha isso, gente Que lindo Meu Deus É azul Meio azulado, né? Olha isso Que lindo Muito bonito Muito bonito mesmo Muito lindo, gente Tô chocada Tô chocada Muito bonito, gente Muito lindo mesmo E agora Vamos abrir outro papo de cima Vamos abrir outro Esse aqui é bem grandão Bem grande Então vamos ver o que tem Olha o que tem aqui Nossa, quanto pacote, gente Nossa coisa Gente Tem muita coisa Deixa eu ver o que é Gente, são as esponjinhas Que eu comprei Da imagem Aqui tem duas E Acho que é um batom Um batom também Isso aqui foi muito barato Acho que foi Dez reais, gente Dez reais Ou menos Acho que eu paguei até menos Deixa eu abrir aqui Vem nesse saquinho, ó Vem nesse saquinho aqui Deixa eu abrir E essa daqui É tipo aquela De coxinha, né Formato de coxinha Só que é reta aqui, né Essa daqui E uma outra Deixa eu ver A outra é assim, gente É assim Mais compridinha, ó E é bem macia É bem macia Já seca, né É bem maciazinha Essa aqui é mais macia Que essa daqui Essa aqui é um pouco Mais durinha, né Mas tá seca E no vídeo que eu vou gravar Testando os produtinhos Da esquina, né Eu vou testar Aqueles espondinhos aqui, tá E veio um batom também Um batom Deixa eu abrir aqui Um batom A cor dele É a C8 Essa cor aqui, tá Essa cor aqui E é esse batom aqui, gente Esse batomzinho aqui É meio coral Não sei explicar Deixa eu abrir aqui pra ver A cor dele Deixa eu passar aqui Só pra testar Ele é tipo um coral, né Meio cobre Meio terroso Dessa cor aqui, gente E eu achei bem bonita Essa cor Acho que combina Com o meu tom de pele Tem embalagem Bem chique, né Bem bonitinha Ó Muito bonita E olha só Que veio aqui, gente Meu microfone de lapela Eu comprei E foi oito reais, gente Foi oito reais Foi muito barato Aqui, ó Aqui, gente Depois eu vou usar Depois eu vou botar no celular Pra testar, né Pra ver se melhora o vídeo, né Melhora o áudio Quer dizer O áudio Aí vocês me dizem, né Se ficou bom o áudio Nos próximos vídeos Eu devo usar esse microfone E veio mais uma esponjinha Dessa marca Focaluri Focaluri Acho que é assim que fala Não sei Focaluri Essa marca aqui Deixa eu abrir ela aqui Se vocês quiserem Eu posso fazer uma comparação Entre ela E a Da Imagen Né Essa esponjinha aqui E é esse formato, gente Esse formatinho aqui É diferente das outras Né Não sei se é muito macia É macia também É bem macia Bem macia E é um pouquinho maior, né E ela é bem macia também, gente Bem macia Eu vou fazer o vídeo de comparação, né Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Que eu vou gravar pra vocês, tá bom E tem mais um produtinho Dessa marca Deixa eu ver o que é Eu acho que é um blush Eu comprei Porque eu tô sem blush nenhum E essa aqui é a embalagem, né Então vamos abrir aqui E é esse blush aqui, gente Na cor B11 Natural Beauty 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 Deixa eu abrir aqui Ah, é bem rosinha Ele é bem rosinha Bem pink Ó Bem pink, gente Bem rosão mesmo Bem rosinha Olha Essa corzinha aqui E a corzinha dele é essa daqui, gente Bem rosa Bem rosinha mesmo Bem rosa mesmo aqui, ó Até já tinha passado aqui, ó É bem rosinha Agora já tem o blush, né Porque eu não tenho blush nenhum Já tem o blushzinho aqui Deixa eu mandar isso aqui Deixa eu mandar Deixa eu ver Deixa eu ver Um pouquinho mais coisa Daqui Deu na viagem Que isso? Não tem o pacote aqui Eu sei o que que é Que isso, gente Tem coisas que eu nem lembro Que eu comprei Ah, olha só Pincel, gente Pincel Olha só, gente Que lindo Que lindo Olha só, gente Que lindo Isso, olha Muito bonito Deixa eu ver As cerdas são macias É bem macia, gente Olha só Muito macia Muito lindos mesmo Eu tava precisando Demais de pincel E esse aqui Mas é pincel É tipo rosto, né Tem alguns de sombra Eu amei, gente Eu amei Tá precisando de mais pincel E eu tô amando Essas comprinhas, gente Que eu fiz Só coisa top Só coisa bonitinha Deixa eu abrir mais um aqui Ah, olha só, gente Que vence pacotinho Mais pincéis Só que esses daqui São pro São pros olhos, né São esses pincéis aqui É mais pros olhos, né Aquele outro vai mais pro rosto Isso aqui é mais pros olhos Vamos ver aqui E esse kitzinho Tem 12 pincéis, gente E tudo pros olhos, né Para os olhos, né Pra espumar Pra aplicar sombra Né Tem até até iluminador aqui também Que é pra sobrancelha Ó Tem isso pra sobrancelha Bem legal, gente Gostei Em vez desse pacotinho também Esse É tipo uma navalha, né Uma navalhazinha Pra poder fazer a sobrancelha Assim, né Fazer a sobrancelha Depilar a sobrancelha E foi um real, gente Isso daqui Foi muito baratinho Um real, gente E é bem útil, né Olha só, gente Olha só É uma capa paulofada Uma capa paulofada A capa paulofada Olha isso É bem teguda, gente Olha aqui Olha isso, gente Olha que bonitinha Essa capinha paulofada É bom poder tirar foto também Tira foto de produto Olha só que linda, gente Eu amei Olha que linda Adorei, gente Se não me engano Acho que eu paguei 30 reais 30 reais Nessa daqui Muito bonita, né Olha só Adorei, gente Adorei E essas são as minhas comprinhas No Shopping, gente Ainda tem mais coisa pra chegar E eu vou mostrar aqui no canal Tá bom? E eu amei, gente Amei tudo que eu comprei Chegou tudo certinho Frete grátis Tem vários descontos Vários cupons Eu tô viciada Tô viciada nesse aplicativo Nesse site Que eu uso o aplicativo Eu estou viciada Tem muita coisa no carrinho E ainda tem coisa pra chegar ainda Né? E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E me sigam lá no Instagram também Tá bom? E assistam meus outros vídeos Aqui no canal E até o próximo vídeo Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí